No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre um projeto muito interessante que a gente fez, a Casa Pinos. Era uma casa de 30 anos que nunca tinha sido completada e que foi comprada pelo nosso casal de cliente, o João e a Priscila, um casal sem filhos. Os principais desafios para esse projeto de reforma foram modernizar a fachada, transformar uma casa de 30 anos de idade em uma casa contemporânea, enriquecer o uso dos 375 metros quadrados para um casal e aproveitar alguns materiais existentes na casa antiga. Após estudar a disposição dos ambientes, nós percebemos que o programa da casa precisava de algumas pequenas adaptações. Essas mudanças foram possíveis sem prejuízo de outras qualidades espaciais, graças à amplitude do terreno. Acrescentamos ao programa da casa uma área gourmet e uma garagem. E, para que essa intervenção fosse positiva, a gente agregou esses ambientes como parte da composição da fachada. Dessa forma, criamos uma solução que serviu tanto para a estética quanto para a funcionalidade. Colocamos, então, a garagem à direita, próxima da sala, e a área gourmet à esquerda, próxima da cozinha. Essa nova fachada, então, se tornou mais aberta, mais receptiva. Substituímos o telhado aparente pelos platibandos, trazendo uma linguagem mais moderna e leve para a fachada. Criamos mais aberturas para aproveitar a vista da pequena floresta de pinheiros que existe dentro do terreno, e aproveitamos as madeiras existentes para deixar a fachada mais aconchegante. Falando nas madeiras, vamos explicar como aproveitamos o madeiramento do telhado da casa original. Nós elaboramos um painel na área gourmet em harmonia com um jardim. Esse jardim é um respiro entre a área de lazer e a parte de serviços da casa. Também aproveitamos esse madeiramento para fazer bancos em um jardim na frente da casa e em um outro jardim nos fundos da casa. O generoso tamanho da casa se apresentou como um desafio, considerando que será utilizado apenas pelo casal. Vamos falar um pouco sobre a apropriação desses espaços. Havia um quarto entre as salas e o fundo da casa. Nos desfizemos desse quarto, trazendo amplitude para a sala, que agora se abre para um aconchegante de jardim, que será um espaço de leitura ao ar livre. Havia também uma suíte no térreo com um grande banheiro. Nós dividimos esse banheiro entre lavabo e banheiro dessa suíte. Essa suíte será utilizada como academia, também estendendo suas atividades para o ar livre. Ao subir, encontramos uma suíte que será utilizada como quarto de hóspede. E um generoso espaço, que será a sala pop da casa, servindo tanto como escritório, tanto como sala de TV da casa. E finalmente chegamos à suíte master, onde havia um quarto e um banheiro. Como o quarto era muito comprido, nós criamos um closet entre o quarto e o banheiro. E a suíte master também ganhou um amplo terraço com vista para a paisagem de pinheiros, que é uma bela particularidade desse terreno. Podemos perceber então como a apropriação dos espaços vai acontecendo à medida que vamos usando esses espaços para abrigar os nossos hobbies favoritos. Para o nosso casal de cliente não foi difícil. Ginástica, leitura, culinária, fliperama, coleções e apreciação de uma bela paisagem. Algumas curiosidades desse projeto. Nosso cliente já brincou de pique-esconde nessa casa quando criança. E nunca imaginou que um dia transformaria essa casa em seu lar. A nossa cliente vai aproveitar o terreno amplo para fazer uma quadra de squash para ela. A demolição foi cogitada devido às grandes alterações estruturais. Mas os clientes preferiram manter muitas coisas estruturais porque gostaram da disposição dos ambientes. Bom, por esse vídeo é isso. E se você gostou desse projeto e quer ver outros, por favor, compartilhe esse vídeo, curte, deixe seu comentário do que você mais gostou. E assim que essa casa ficar pronta, a gente vai trazer mais um vídeo mostrando o resultado final. Então, até a próxima!